Fala família, mais um Sepúlveda responde e a pergunta é do Rico Bafá. Olá amigo Chico, já te considero amigo por acompanhar vários dos seus vídeos, por isso venho pedir sua ajuda. Tem um consórcio do Santander que vai me dar uma carta de crédito no valor atualmente de R$ 25.900. Meu sonho é parecido com o seu, amo Harley e o seu estilo. Porém, pelo consórcio só posso adquirir uma moto com no máximo 5 anos de uso e acima das 291 cilindradas. Pelo que pesquisei, até agora a única moto perto do estilo que gosto é uma Custom que seria da Kawasaki, a Vulcan 650S. Moro em Budazarte, São Paulo e trabalho em Santo André, São Paulo também. Percorro todos os dias cerca de 100km e no fim de semana gostaria de poder passear com a minha patroa, pois curtimos o movimento dos motoclubes, que sempre tem encontros com rock, coisa que amamos. Não tenho condições de ter duas motos, infelizmente. Pensei então em terminar de pagar o consórcio e depois alcançar a minha Harley. Vi também que uma opção mais válida, aliás por você indicar sempre em seus vídeos, a Versys X300, mas infelizmente não se encaixa no meu gosto. Por transitar em São Paulo, tenho medo também dos assaltos, que são diários por aqui. Gostaria de saber se estou no caminho certo e se tenho alguma outra boa opção de investir mais grana, para investir mais grana. Obrigado pelo seu canal e por suas ideias. Atenciosamente, Ricardo Bafa, em Budazarte, São Paulo. Ricardo, Ricardo. Seguinte, você está bem direcionado, você está todo certinho, você está... Assim, fica até fácil o meu trabalho. Eu só vou justificar um pouco o seu conceito para quem... E até tentar salvar um pouco a minha pele. Muitos de vocês, até pelo fato de eu falar pouco da Vulcan 650S, vocês acham que eu não gosto dessa moto e pouco indico pelo fato de eu não gostar dela. Eu vou tentar explicar que é o seguinte, gente. É porque a Vulcan não é o tipo de custom que me agrada. Ela é custom simplesmente porque a Kawasaki quis botar esse termo. Custom. Ela não é uma custom puro sangue. Ela tem aí uma ciclística e um design parecido com uma moto custom. E aí quem é proprietário de Vulcan 650S, por favor, não chore. Também, se quiser chorar, o choro é livre. Mas, ao meu ver, essa moto não me dá aquela urticária que toda moto custom me dá. Aquela coisa de... Meu Deus, que coisa linda de virar o pescoço e achar a moto linda. Ela não faz isso. Eu acho ela bem no estilo Transformer. É uma moto contemporânea que é intitulada pela Kawasaki como custom, pelo fato de ela ter um design levemente parecido e uma posição de pilotagem custom. Vamos chamar de custom, tá, gente? Pode ser cruiser também. Para os que acham que é custom, porque é definição das motos japonesas, blá, 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 blá. Vou chamar de custom aqui. Mas cruiser e custom é a mesma coisa. Então, a Kawasaki Vulcan 650S, ela é uma moto boa. Ela não dá dor de cabeça. Ela não quebra. Ela tem um motor confiável. Ela tem um motor que tem um consumo ok, adequado. Ela tem uma manutenção cara, sim, mas ela tem a qualidade Kawasaki. O que é qualidade Kawasaki? Não quebra. Não dá dor de cabeça. Não dá BO. Então, recomendo essa moto. Recomendo muito. E hoje, a Kawasaki é a única que tem bolas para poder trazer uma moto custom acessível. Uma moto dessa hoje, você compra por R$ 35 mil. Não é barato, tá? Até porque antes da pandemia, preço pandêmico esse, tá? Antes da pandemia, ela estava custando R$ 33 mil. Acredito que em alguns lugares seja R$ 36 mil uma moto dessa. Então, aumentou aí R$ 3 mil, R$ 4 mil. Até estava a menos de R$ 33 mil. Eu já vi em alguns lugares, menos de R$ 33 mil. Eu gosto muito da Kawasaki. Vocês sabem que eu sou fã da Tartaruga Ninja. Tenho uma paixão pela marca. É uma das melhores do mundo, tá? Aqui no Brasil, eles pecam um pouco pela questão da manutenção. Pelo fato da manutenção ser muito cara. Em algumas motos, eles exigirem manutenção a cada 3 mil quilômetros. O que não é o caso da Vulcan 650, tá? Manutenção, eu acho que é a cada 10 mil, se não me engano. Mas me corrijam se eu estiver errado. E o problema mesmo é o custo de manutenção, custo de peças. São poucas as peças paralelas, ou quase nenhuma. Acho que nem vocês têm. Mas peças fáceis, tipo peça de reposição simples, como filtro de óleo, enfim, pastilha de freio. Essas coisas você vai achar paralelo ou similar, sem problemas, tá? O problema é quando é uma peça mais específica, ou uma peça de acabamento, que você vai chorar, vai vender um rim. Mesmo assim, a gente tá falando de moto custom. Moto custom sempre será cara, sempre. E no caso, a Kawasaki tem os meus parabéns pelo fato de ser a única marca que traz uma moto de média cilindrada. Vamos falar média alta, porque tem outras marcas que trazem as de baixa cilindrada, o que não é o caso aqui do nosso papo. Mas é a única que traz uma moto aí, de média alta cilindrada, decente, custom. Todas as outras montadoras fugiram desse tipo de motocicleta, desse modelo, desse tipo de motocicleta, que é a moto custom. E eu não tenho nada contra. Eu só acho também que essa moto é pouco confortável pra quem pilota. Sei que muitos proprietários vão dizer, você tá falando isso porque você não pilotou. Verdade, verdade. Mas eu tenho um parâmetro dos meus amigos, que eu confio demais, que já me disseram, inclusive nas lives. Meu querido Gus Durazo, Jeff Biancolini, já rodaram nessa moto. Eu confio muito na opinião deles. Sei que isso é uma questão muito pessoal. Mas os dois disseram que é uma moto pouco confortável. Quando você faz uma viagem mais longa, com mais tempo pilotando, ela acaba não tendo um conforto muito legal. Mas eu sei que eu tô com uma moto aqui em Salvador que eu vou rodar. Em breve vocês verão um review. Eu tenho certeza que eu vou gostar da moto na questão de ser uma moto prática pro uso urbano, prática pro dia a dia, fácil de locomoção. Muito mais fácil até mesmo do que uma Sportster da Harley. E vamos lá. É muito mais barato do que uma Sportster. É o preço de uma... Uma zero dessa é o preço de uma Sportster aí com cinco anos de uso. Então, sim, Ricardo, você tá no caminho certo. Por que que eu fiz todo esse preâmbulo aí? Pra contextualizar. Pra vocês entenderem que, sim, eu recomendo essa moto, gosto. Não tem problema crônico. Não tem. Não dá dor de cabeça. Não é visada a roubo. Principalmente em São Paulo. O seguro dela é um seguro com preço adequado. Ela tem um consumo adequado pra cavalaria. Pra, desculpa, pra proposta de motor. Ela tem uma cavalaria legal. Agora, torque muito bom também. Mas, é um motor. Por isso que eu digo, ela não é uma custom. Ela não tem um motor em V. Ela não tem torque entregando logo nas primeiras rotações. Então, essa é a característica principal de moto custom. É uma moto mais torcuda. É uma moto que já entrega o torque logo no início. Aos três, quatro mil giros. Ou até antes, dois mil e quinhentos giros. Já entrega torque. E essa é uma moto de motor girador. Excelente motor, mas um motor girador. O que gera estranheza numa moto custom. Então, por isso que eu não gosto dessa moto como moto custom. Mas, como moto, pro uso diário, pra quem gosta de moto custom, quer ter uma moto com um valor muito acessível, em comparação a uma Harley ou a uma Triumph, que, por sinal, não tem uma moto custom mesmo. É mais uma classic, uma moto vintage, vamos dizer assim. Então, comparada à moto mais barata aí da Harley Davidson, que, a partir do ano que vem, será uma Fat Bob, no valor de 70 mil reais, claro que a Kawasaki Vulcan 650, ela é uma excelente pedida, principalmente pra quem mora em São Paulo. Tá bom? Então, Rico, se joga, vai fundo, você vai se divertir muito, você vai ter uma moto legal pra você passear com sua esposa, pra você fazer seus rolês, pra você usar diariamente. Se você gosta dessa moto e você não se adequou, por exemplo, a Versys X300, cara, vai fundo. Você não vai ter dor de cabeça. É uma moto que não vai te dar trabalho, não vai te dar manutenção. Lembre-se, mantenha a moto com manutenções preventivas, pra que você não tenha dor de cabeça. Porque, cara, se você tiver uma manutenção corretiva nessa moto, você vai vender um rim, tá? Porque Kawasaki é caro. Mas ela só quebra quando não tem um bom dono, tá? Então, tá aí. Essa é a minha sugestão. Mas, ó, pessoal, vou deixar aqui o espaço aberto pra você, que quer, provavelmente, indicar aí uma outra custom com a... Lembrando, gente, é uma carta de crédito, tá? De R$25.900. Eu acho que ele vai pegar uma ousada, mas eu indico que você pegue uma zero, Rico. Se você puder juntar uma grana ou, não sei, entrar no financiamento pra pagar o resíduo, vale a pena, tá? Pegar uma zero quilômetro, é menos dor de cabeça. Mas uma ousada tá valendo também. Lembrando, pro pessoal que vai indicar Harley Davidson ou as motos mais antigas, tipo Dragster, Shadow, 750... Gente, presta atenção. É uma carta de crédito que a moto tem que ter, no máximo, 5 anos de uso. Não adianta botar moto com 20, 16 anos de uso. Não adianta. A moto tem que ter até 5 anos de uso, tá? E tem que ser acima de 300 cilindradas, tá certo? Então, tem essas especificidades do consórcio dele, da carta de crédito. Então, eu acho que a mais adequada é a Vulcan 650. E deixo aí pra vocês, queridos inscritos, ajudarem o Rico. Rico, leia os comentários da galera, tá bom? Pessoal, deixa o joinha, toca no sininho, é importantíssimo. Você gosta do meu trabalho? Ajuda dessa forma. Ajuda e muito. Toca no sininho e deixa o joinha. Se você não gostou também, deixa o dislike, que é tudo a mesma coisa. E me siga lá no Instagram, arroba Chico Sepúveda. Participe das rifas do canal, tem a CB400, hein, galera? Tá lá na rifa, www.chicosepúveda.com.br, tá? E, por fim, eu quero convidá-los a conhecer esse produto que eu tô anunciando aqui. É um novo parceiro aqui do canal, que é a Iglu Car. É uma garagem portátil que você pode cobrir sua moto, mesmo que você não tenha, até mesmo se você tiver uma garagem coberta, é uma garagem que vai proteger tua moto com uma estrutura metálica e uma lona de nylon 600 com uma proteção química contra raio-V, contra chuva de granizo e repele água. Então, é antifungo também. Isso vai proteger tua moto. E o que eu acho mais genial dessa capa, além de, claro, ter essa estrutura retrátil, que é super prática, você sai da moto, fecha, quando você voltar, você retira, né? E quando você volta, você fecha de novo. Eu acho genial isso. E só via na gringa, né? Lá fora. E aí, a Iglu Car trouxe aqui pro Brasil. O que eu acho genial é que, além de você ter um custo muito acessível, e que se você tem dúvida do valor, manda o orçamento aqui pro WhatsApp. Tá aqui embaixo, tá aqui no card. E aqui na descrição do vídeo também tem. Manda pra eles o orçamento. Tem pra todo tipo de motocicleta. Moto gigante, moto pequena, média. Eles tem também pra carro. Não é só pra moto, não, tá? Carros também. Se você tem uma relíquia, mesmo com garagem coberta, e você quer manter sua relíquia mais protegida, vale a pena. É portátil. Então, você pode colocar tanto numa garagem externa, quanto numa garagem interna. E outra coisa que eu acho genial que eu falei, é que você evita a fricção da capa. Eu uso capas aqui. Vocês sabem que eu não tenho garagem coberta. E eu uso capas. Capas de excelente qualidade, mas elas acabam tocando na moto. Diferente do iglu car, que não toca no veículo. Então, essas capas que eu uso, elas acabam tendo fricção com a moto. Então, quando bate uma ventania, a moto tá com um pouquinho de sujeira, acaba arranhando o tanque, ou as partes de pintura, partes com pintura metálica. E o que não acontece com a iglu car, não tem contato. Outra coisa interessante, pra quem tem moto com para-brisa, bolha, geralmente as motos que ficam com capa, sob o sol forte, a bolha tende, com o peso da capa, tende a perder um pouco, a ficar moldada, envergar. Por causa do peso da capa e o sol. O calor acaba deformando a bolha. E com a iglu car, você não tem esse problema. Então, pensem, façam investimentos. Se você tem uma moto cara, esse é o investimento, essa é a mente. Manda um WhatsApp pra fazer a cotação e eu consegui, pros 10 primeiros inscritos, frete grátis. Eu tô falando agora no início de setembro, essa promoção é só pra setembro, porque até o final de setembro de 2020 não vai ter mais essa promoção que provavelmente já venderam todas essas 10 unidades aí, específicas pros meus inscritos. Só 10 unidades que o frete é grátis. Tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.